Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem por aí. Nós vamos então começar o nosso módulo sobre as funções do segundo grau. Agora ele é um módulo um pouquinho mais preciso a respeito desse conceito de funções, tá? Nós vimos alguns usos nos módulos anteriores e nós vamos agora falar um pouquinho mais do aspecto teórico e principalmente aprender o que e como funciona cada um dos coeficientes de uma função do segundo grau, tá? Então esse coeficiente é bem importante, né? Vocês aprenderem como funciona, porque facilita muito a resolução de algumas questões, né? E aí vai ficar prático pra vocês acertarem essa questão praticamente de cabeça, certo? Então olha só, aqui na tela você tem uma funçãozinha do segundo grau, tá? Falando de forma genérica, né? E cada um desses termos aqui, pessoal, eles têm um nome específico, uma função específica, né? Então aqui o coeficiente A, né? Nós chamamos de... Bom, nós dizemos que esse coeficiente era responsável pelo sentido da concavidade, tá? Que sentido é esse, né? Nós vimos que uma função de segundo grau, ela pode ter que aspecto, tá? Ela pode ter um aspecto em forma de U, uma carinha feliz, ou ela pode ter um aspecto em forma de que seria um V, uma carinha triste. Mas a função do segundo grau, ela tem essa característica, uma parábola, tá ok? E o sentido da concavidade é determinado pelo A. O nosso coeficiente B, ele vai dizer o momento em que a gente corta a nossa parábola. Já vou deixar isso claro pra vocês, mas vamos colocar aqui, entre aspas, tá? O momento de corte da parábola. Aliás, o momento de corte, não da parábola, pessoal, de corte do eixo Y, tá? E o C é um pouquinho mais específico, né? O B não é tão específico assim, o C é um pouquinho mais específico. Nós temos aqui que o C, ele representa, a grosso modo, onde corta o Y, tá? Então, o B diz como que a gente corta o Y e o C diz aonde que a gente corta o Y, certo? Isso aqui é bastante importante, tá? Antes de seguir falando desses coeficientes, é bom lembrar que é o seguinte, né? A parábola, então, pessoal, ela é uma função, a função do segundo grau é uma função real. Ela é de F de R em R, certo? Nós temos vários valores reais, disparando em vários valores reais. O coeficiente A, B e C podem assumir valores reais também, mas um detalhe que é importante, tá? Pra gente configurar uma função do segundo grau, o A, ele nunca pode ser zero. O B e o C podem ser zero, certo? Mas o A, jamais, tá? Ele jamais pode ser zero. Essa é a nossa regrinha de ouro, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Antes de sair desenhando parábolas e testar esses coeficientes, né? Deixa eu desenhar pra você, então, o que seria a nossa parábola mãe, tá? A parábola mãe, então, ela teria uma característica mais ou menos assim, né? Seria uma parábola que nós temos aqui, mais ou menos com esta cara. Essa aqui seria a parábola mãe, certo? E a gente vai chamá-la de F de X é igual a X quadrado. Então, a parábola aqui, ela é centralizada, tá? Ela é simétrica, então, o lado esquerdo e o lado direito, eles são iguais. E nós temos algumas coincidências interessantes, né? Se você for calcular, por exemplo, o F de 1 e o F de menos 1, né? Os dois vão ser iguais, porque 1 ou menos 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, nós temos esses casos de simetria, né? Que são bem interessantes. Se você for calcular o F de 2 ou F de menos 2, o que vai acontecer, né? Tanto F de 2 quanto F de menos 2 vai dar 4. Então, quando você marca o 2 e o menos 2, a gente acaba encontrando mais ou menos o mesmo valor sobre o eixo Y, tá? E assim por diante. Mas nós não vamos estudar ponto a ponto a resolução da parábola, pessoal. A gente vai analisar o seguinte, se eu olhar para os coeficientes, eu já consigo saber qual é a cara que essa parábola tem? Sim. E a gente vai ver como fazer isso de forma muito prática para você não perder tempo na prova, tá? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu disse para vocês era sobre a concavidade, né? Então, A que é a concavidade, é o seguinte, pessoal. Se o meu A for positivo, maior que zero, eu vou ter uma boquinha feliz. Então, a concavidade da parábola, o sentido da boquinha da parábola, ela vai ser para cima, tá? A gente pode chamar isso aqui de boca feliz. Tá? E se por acaso o A for negativo, o que vai acontecer, né? A tua parábola vai ter uma concavidade nesse sentido aqui, tá? Então, seria uma parábola na depressão, né? Então, você queria uma boca triste. Então, a gente sabe o sentido da parábola, se ela vai apontar para cima ou ao contrário, para baixo, de acordo com o sinal do A, certo? O B, pessoal, isso aqui é lindo, né? Olha só o B, o que acontece. O que o B vai dizer para você? O B pode ser zero também, tá? Mas se o B for positivo, significa que eu vou cortar o Y na subida. Como assim na subida? Se o B for negativo, eu vou cortar o Y na descida. Já explico para você o que é subida e o que é descida, que esse papo está muito estranho, né? Olha só que interessante. Quando a gente está dizendo a parábola, a primeira coisa que eu vou educar vocês aqui, tá? Vou colocar aqui um gráfico de uma parábola. Existem dois movimentos que você faz com a mão, certo? Então, o movimento que a gente faz com a parábola, se for boca feliz, tá? A gente vai ter um movimento que eu vou chamar de descendente. Observe que eu estou descendo com o lápis na hora de desenhar a parábola, e depois o movimento ascendente, tá? Então, primeiro eu desço e depois eu subo, certo? Ou também posso desenhar uma parábola assim, ó. Pode acontecer, a gente está fazendo desse jeito aqui, ó. Eu estou subindo com o meu lápis, e depois o movimento que eu estou descendo com o lápis, certo? O que eu peço para vocês fazerem é o seguinte, ó. Sempre que você for desenhar a parábola, a gente vai desenhar da esquerda para a direita, no mesmo sentido que você escreve, tá? Senão a gente vai ter uma interpretação diferente. Quando a gente vai analisar o B, então, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nós temos o eixo X e o eixo Y. Eu vou desenhar essa parábola aqui para você, ó. Eu estou subindo e estou descendo. O que eu quero que vocês notem? O momento em que eu cortei o eixo Y, tu observa que o momento em que eu estava subindo com o meu lápis, ou seja lá o que for, significa que essa parábola aqui, ela vai ter um B positivo. Então, no momento que você estiver subindo, né, o momento ascendente do desenho da tua parábola, da esquerda para a direita, aponta um B positivo, tá? Essa é uma forma bem prática de enxergar o sinal delas. Outra parábola que eu posso fazer também seria assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Estou descendo, cortei o eixo Y, fiz a minha parábola. Olha o que aconteceu aqui, ó. Em que momento que eu cortei o eixo Y? Foi na descida, tá? Foi o momento que eu estava descendo com o lápis, né? Em este caso aqui, aponta um B negativo, tá? Então, o B positivo ou negativo, pessoal, significa, na verdade, a forma como tu corta o eixo Y. Se tu vai cortar ele no movimento ascendente ou no movimento descendente. Mas também, queridos, lembra que o meu B não precisa ser só positivo ou negativo, né? Pode acontecer o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui uma parábola. E a minha parábola vai ser assim, ó. Então, eu estou desenhando ela, estou descendo, cheguei no pico mínimo e agora eu vou subir, tá? E olha que interessante, né? O momento em que eu corto o eixo Y, esse momento aqui, não é o momento nem que eu estou descendo, nem que eu estou subindo com o lápis, né? Ou a tua caneta. Tu observa que é exatamente no meio, galera. Então, olha só. Quando eu tenho a minha simetria definida pelo eixo Y, eu não estou nem subindo, não, o momento de corte não é nem na subida nem na descida, isso significa que o meu B, ele é igual a zero. Então, só quando o B for zero que a gente vai ter essa situação da parábola estar bem no meio do plano cartesiano em relação ao eixo Y, ok? E o nosso último parâmetro que a gente vai ver aqui, galera, é o seguinte, ó. Dá uma olhadinha no C. O C, a grosso modo, tá? É onde corta o Y. Isso aqui é bem interessante. Imagina que eu estou fazendo uma parábola aqui, então, e vamos colocar vários parâmetros para a gente descobrir de uma vez, tá? Vamos lá. Imagina que nós temos a nossa parábola aqui. Eu vou desenhar a parábola mais ou menos nesse sentido aqui. Ok? Algumas coisas que a gente sabe, certo? Imagina que este ponto aqui, queridos, é o ponto zero, tá? Então, olha só. Primeira coisa. Se eu tenho boca feliz, o meu A é positivo. Eu cortei o meu eixo Y quando eu estava descendo com o meu lápis, eu estou subindo com ele, né? Tu observa que foi um movimento descendente. O meu B, então, é negativo. E o C? O C é onde corta a parábola? Se a parábola cortou o eixo Y no zero, o meu C é exatamente igual ao zero, tá? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Se a gente tem essa situação aqui, ó. Então, imagina essa parábola aqui. E aí, quando eu falo de esboço, é um esboço mesmo, tá? Mas esse esboço prático te permite entender rapidinho o que acontece? A prova com essa cara aqui, ó. Imagina, por favor, que o eixo Y é cortado pelo número 7. Então, a parábola corta o eixo Y no ponto 7, né? Ponto 0 e 7, ok? O que a gente pode falar sobre isso? Tu observa primeiro, pela concavidade. Tu vê que a boca é triste, né? Então, se a boquinha é triste, o teu A é negativo. Em que momento em que eu corto o eixo Y? Quando eu estou subindo com o lápis ou quando eu estou descendo com o lápis? Então, esse movimento de subida, ele é sido importante. Tu observa que o eixo Y é cortado na subida. Nesse caso aqui, o B é positivo. E quanto é que vale o C? Bom, aonde eu estou cortando o eixo Y? Tu vê que o 7, eu estou cortando o eixo Y no 7, então eu sei que o meu C é exatamente igual a 7, né? Eu sei que o C, ele é um valor positivo, tá? Ah, exatamente igual a 7, e ele é positivo, porque ele está acima da origem. Aqui ele é um ponto positivo no plano cartesiano. Ok. O último caso que nós temos aqui, então, só mais um exemplo para fechar bem com clareza a nossa última aula, essa aula sobre os coeficientes, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem essa situação aqui, então, vamos desenhar uma parábola mais ou menos assim. aqui nós temos a nossa parábola, certo? Imaginem, nós estamos cortando o eixo Y aqui no ponto menos 3, tá? Então, aqui é um ponto de intersecção na parábola com o eixo Y, ok? O que é que nós sabemos, então? Tu observa que ela é boca feliz. Então, o coeficiente A dessa parábola, né? Ele é alguma coisa positiva. O meu eixo Y está sendo cortado na subida ou na descida? Nenhum dos dois, tá? Tu observa que ele está sendo cortado exatamente no meio. Então, o que é que vai ser o B aqui? É zero. É quando não é nem na subida e nem na descida. E o que é que vai ser o C, pessoal, tá? Tu observa que eu estou cortando o meu eixo Y no menos 3. Então, o nosso C aqui vai ser igual a menos 3. Ou também posso dizer que o C é um número negativo, tá? Então, assim nós podemos dividir os sinais dos coeficientes e já ter uma ideia de como essa parábola funciona. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios de compreensão, meus queridos. E até a próxima. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.